Você é uma pessoa indecisa? Todas as vezes que você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, você quase morre do coração? Pois o vídeo de hoje é pra você, pois vamos entender como trabalhar a indecisão pra tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do coaching. Eu sou a Adriana Cubas, coach de vida e carreira. Você que é novo por aqui, aproveita e se inscreva, ativa o sininho pra não perder nada e sempre receber notificações de vídeos novos aqui do canal do coaching. Vamos compartilhar esse vídeo pra galera, inclusive pra aqueles grupos de WhatsApp meio paradão porque hoje vamos falar sobre a dificuldade de tomar decisões ou fazer boas escolhas. Por que isso acontece na nossa vida, né? A grande maioria das pessoas sofrem com esse problema da indecisão. Eu sei porque eu sou uma pessoa indecisa, por incrível que pareça. Coaching ser humano também, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas que eu uso no meu dia a dia pra tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas e diminuir a força da indecisão na minha vida. Então o primeiro passo pra você lidar com a indecisão, de escolher entre uma coisa e outra, é escrever. Qualquer que seja a decisão que você tem que tomar, coloque ela em perspectiva. Colocar as opções em perspectiva é trazer elas pra realidade. Porque quando a gente fica só no campo do pensamento, a gente enlouquece mesmo. Porque daí, não sei vocês, mas a minha imaginação é super fértil e eu já começo a criar vários cenários, várias situações que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo no momento. Então traga pra realidade. Eu tenho a opção X e a opção Y pra escolher. É isso que está acontecendo. E eu tenho que analisar pra saber qual é a melhor escolha, qual a melhor decisão a ser tomada. Colocando em perspectiva, o próximo passo é usar uma ferramenta de coaching que eu já falei aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card os vídeos que eu já mencionei, que é uma ferramenta muito poderosa, porque dá pra gente usar em qualquer situação da nossa vida, que é a ferramenta perdas e ganhos. Ela mesma. Mas aqui nós vamos usar de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente também tem que avaliar as vantagens e desvantagens. Primeiro, eu tenho que olhar as opções e entender quais vão ser as vantagens, quais serão os ganhos que eu vou obter escolhendo uma ou outra. E aí você vai escrever. Bom, se eu escolher essa opção, eu vou ganhar isso, 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 a vantagem vai ser essa, essa, essa. Na outra opção, você vai fazer a mesma coisa e reserva. Depois, você vai pegar e vai fazer a análise contrária, ou seja, quais vão ser as desvantagens e as perdas, se eu escolher uma opção ou outra. E vai e coloca tudo o que você acha que vai dar errado, que vai perder, que vai ser desvantagem. Faz isso com as duas opções. O segundo passo agora é a gente entender o que você vai ganhar, quais serão as vantagens e o que você vai perder, quais serão as desvantagens, se você não escolher nenhuma delas. Ah, como assim, Adriana? Exatamente. Porque a indecisão muitas vezes surge do medo da gente desapegar da situação atual. Nós queremos garantias para dar um próximo passo. Todo ser humano quer garantias. Então, quando nós ficamos nesse processo de indecisão, é porque alguma parte minha, no meu subconsciente, quer uma garantia. Enquanto eu não tiver essa garantia, eu não vou escolher nada. E, obviamente, que ficar no meu momento atual, sem mudar nada, sem escolher nada, aparentemente é a melhor decisão. O que você vai ganhar e o que você vai perder, estando exatamente na situação onde você está, sem escolher nada, sem decidir nada. Agora, você vai pegar e analisar todo o contexto. Você vai pegar a primeira opção e vai comparar com o seu momento atual. Então, aí você vai ter os ganhos e as perdas se você tomar a decisão ou fazer a escolha 1. E vai ter as perdas e ganhos do seu momento atual, continuando exatamente do jeito que você está. E aí você vai ver qual que é a mais vantajosa. Vai pegar a opção 2 e vai fazer a mesma coisa. Porque aí você vai ter garantias. E eu falo bem entre aspas, porque se a gente for pensar, a gente nunca tem 100% de garantia na vida. Mas, nesse contexto, eu vou ter as garantias que eu preciso para tomar uma decisão de maneira mais fácil. De eu fazer uma escolha sem me sentir mal comigo mesma, achando que eu estou perdendo alguma coisa. Já está na sua cara. As ganhos, as perdas, as vantagens e as desvantagens. E aí sim, você vai fazer melhores escolhas e vai tomar decisões melhores, mais sábias. Adriana, mas e se mesmo assim eu escolhi errado? Eu tenho uma decisão errada, eu tenho tudo errado. Respira fundo. E coloque uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas, meu amigo, minha amiga. Não existe fracasso. Existem experiências vividas e elas podem ser boas ou ruins. Você viveu a experiência? Viu que não deu certo? Viu que foi ruim? O que a gente pode fazer a respeito? Aprender com essa experiência e recalcular a nossa rota. E decidir de novo e escolher de novo. Então é isso, gente. Espero que dê certo. Essa ferramenta Perdas e Ganhos, ela é muito poderosa. Eu sempre que estou num impasse na minha vida, eu faço isso e eu sempre consigo sair da indecisão. Então faça essa ferramenta, coloque em prática. Se acaso você ficou com alguma dúvida da ferramenta, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou respondendo vocês aqui nos comentários. Se você colocou em prática e viu que isso ajudou e muito você ser menos indeciso, menos indecisa e tornou você mais forte, mais consciente na hora de fazer boas escolhas e boas decisões, deixa aqui pra mim também que eu quero muito saber. Dê o seu joinha, bora compartilhar esse vídeo, meu povo. E já sabe, pra não perder nada e sempre assistir primeiro aos vídeos aqui no canal do Coach, inscreva-se. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho